A oração de hoje, dia 31 de agosto de 2019, tem por base as palavras do Salmo 1, versículo 6, que diz Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor, nós queremos ser justificados no sangue de Jesus. Nós queremos andar pelos Teus caminhos e queremos que o Senhor nos conduza à vitória, que o Senhor nos ajude a conquistar, que o Senhor esteja ao nosso lado, livrando-nos de todo o mal das armadilhas do inimigo e que o Senhor possa nos conduzir à Tua salvação. Senhor, abençoa esse nosso dia, abençoa a nossa família e a todos que estão entre nós. Assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração e seja um missionário, uma missionária da Palavra de Deus.